Música Irme ou você vai? Vai, 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 sai Sai Doi perception Vai direto Agora! Agora! Vai cap swing! Ela vai jogar agora! Pega junto! Pega junto! Pega junto! Escuta a seu corpo! Escuta a seu corpo! Agora! Agora! Faz um cristo! Fica na frente! Fica na direção! Vim de segura Jair! Vim de segura! Vamos Jair! Vai! Vai sair Jair! Vai sair! Vai der a bota! Já vai der a bota! Boa Jair! Fica na direção! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você começa. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso. Isso. Zé Caela, Zé Caela. Zé Caela, Zé Caela. Direto. Direto. Direto de óculos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ela prepara, você joga junto. Ela prepara, você joga junto. Vai, gente. Começa. Deixa ela aqui. Vai, vai, vai. Um minuto já foi. Um, dois, três. É. Isso. Vai, vai, vai. Vai, vai. Isso. Vai, vai. Joga direto de um ponto com ela. Agora, agora, agora. Vira de um ponto, vamos lá. Joga em cima. Joga em cima. Vira. Vira de um ponto. Vira de dois, você tá batendo muito nas costas, tá? O braço tá muito aberto. Estou começando com o treinador, não com você. Está batendo as copas. Recua, mexa. Mexa o cinto. Veloce, ó. É só um monteiro. Acidente. Acidente. Vai! Vai, Jair! Vai, Jair! Vai, Jair! Vou pegar ela. Vou pegar ela. Vai, Jair! Agora vamos pegar ela. Vai, Jair! Ela vai querer jogar em cima. Jair! Isso! Dois erros, dois erros. Vai, Jair! Vai, Jair! Isso! Vamos, Jair! Vamos, Jair! Vai, vai, vai! O Jair! Vai! Vem, 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 tira, 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 tira Vem, 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 Vamos! 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 E aí